Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu trago perfumes que eu considero que vão ali na mesma vibe, mas que não são iguais, tá? Eu vou começar aqui pelos dois primeiros, que é o Nativa Spa Rosé e o Humor de Salto Alto. Gente, lembrando, eles não são iguais, mas eu sinto a mesma vibe nos dois. Que vibe que é? Uma vibe festiva, uma vibe de elegância, uma vibe de muita feminilidade. E sempre que eu passo um, imediatamente a minha memória olfativa me faz lembrar do outro, gente. E eles não são iguais, é muito incrível isso. Acontece isso com vocês também? Se acontece isso com vocês com algum ou outro perfume, deixa aqui nos comentários pra mim que eu quero saber também, gente. Vai que isso é loucura só da minha cabeça, né? Perfumes que não são iguais, mas que quando eu passo, um me remete ao outro. Toda vez que eu uso o Nativa Spa Rosé, imediatamente eu lembro do Humor de Salto Alto e vice-versa, gente. Mas enfim, já vou começar falando aqui com o que diz lá no Fragrante, que é sobre cada um dos dois. Diz que o Morte Salto Alto tem um floral frutado de 2019. Gente, ele não tem nada de floral na minha pele. Ele é um frutado bem adocicadinho ali, não chega a ser doce. Mas ele tem um adocicado, gente. Tem notas de limão, morango silvestre, champanhe e preprioca. Na minha pele, a única coisa que não aparece tão proeminente, tão evidente é só o limão, gente. Mas eu sinto um azedinho. Eu não sei se esse azedinho vem do morango silvestre ou se vem ali do limão. Só que eu não sinto aquela vibe cítrica do limão, tá? Então é por isso que eu tenho minhas dúvidas se eu sinto ele ou não. Se esse azedinho é dele ou se esse azedinho é do morango silvestre, tá? Sinto também a champanhe, como se fosse ali uma taça de champanhe, né? Por exemplo, aqueles champanhe rosé, bem chique, bem elegante, com algumas fatias de morango cortado ali dentro, gente. E, pra mim, o que mais se sobressai na minha pele aqui é a preprioca com morango, gente. A preprioca aqui, ela chega assim a sufocar. Pra mim, esse perfume seria perfeito se ele não tivesse tanta preprioca. É ruim? Não é, gente. Esse perfume é maravilhoso, muito elegante. É tudo isso aí que eu falei pra vocês, mas eu acho que a preprioca, né, tá um pouco pesada demais. Por isso que eu acho que esse perfume não é tão versátil assim. E sobre aqui o Nativa Spa Rosé, gente, o Fragrante que eu disse que ele é um chipre floral de 2020, que tem rosa, entre outras notas, né, gente, ele tem rosa damascena, rosa bourbon, rosa branca e rosa rubiginosa. Enfim, gente, é uma bomba, é uma explosão de rosas. Pelo menos aqui na minha pele o que mais aparece é essa rosa, sabe, gente? E aparece também alguma coisa que me lembra chiclete. Não é cheiro de chiclete, mas toda vez que eu passo esse perfume aqui também, alguma coisa nele me faz lembrar de, sei lá, de um cheiro de chiclete, gente, muito esquisito, né, muito doido. Mas, enfim, eu sinto também o Musgo de Carvalho e o Patchouli, gente. Eu acho até que a fonte são as vozes da minha cabeça, tá? Ninguém me falou isso, isso é coisa da minha cabeça. Eu sinto como se esse Musgo de Carvalho tivesse se juntado ali com o Patchouli e trouxesse uma vibe aí de cheiro de óleo essencial de gerânia, gente. É uma parte que eu não gosto muito desse perfume, mas como ele é uma bomba de rosas e tem ali algo que me lembra, como se fosse, sei lá, igual eu já falei, um chiclete e também tem uma vibe ali de bebida alcoólica, gente, de fato algum espumante. Não sinto a mesma vibe de espumante, né, de champanhe, de espumante que eu sinto aqui no Mourdes Alto Alto. É como se aqui fosse um tipo de champanhe, tipo de espumante e aqui fosse outro, gente. Mas ambos rosé, gente, maravilhosos demais. Então, assim, eles não são iguais, mas eles me passam a mesma vibe. Eu acredito muito que quem gosta de um provavelmente vai gostar de outro, não por eles serem parecidos, mas por conta da mesma vibe ali, tá? E a próxima duplinha que eu trago aqui, que me remete à mesma vibe, é o Luna Confiante e o Lextase de Nina Rich. Gente, eles não são parecidos, tá? Não são parecidos. Mas, enfim, toda vez que eu passo o Lextase de Nina Rich, eu lembro do Luna Confiante da Natura. E foi assim desde a primeira vez, desde quando eu conheci o cheiro do Luna Confiante, gente, que foi através da amostrinha, que eu ganhei numa das últimas comprinhas que eu fiz lá no shopping, gente. A vendedora me vendeu o Flor de Lis e me mandou de amostrinha esse Luna Confiante. Gente, que maravilha! Na hora que eu senti o cheiro daquele perfume, eu falei, nossa, tem alguma coisa do Nina Rich aqui. E não tem, gente, eles não são iguais. Mas, toda vez que eu passo um, eu me lembro do outro. Inclusive, apesar de não serem iguais, gente, eles compartilham de muitas notas. É, vou falar aqui as notas que eles compartilham, tá? Segundo o fragrante. Eles compartilham pera, pimenta rosa, rosa, patchouli, almisca e jasmin. E tem mais uma nota, gente, que não é incomum, mas que elas têm o mesmo cheiro. No caso, é a ambreta. Aqui no Luna Confiante tem essa nota chamada ambreta. Eu fui pesquisar o que era ambreta e disse que ambreta é uma variedade de pera com suave aroma de âmbar. E aqui, no Lextase, ele tem âmbar, entendeu? Então, eu acredito que isso daí também tenha... Eu posso considerar que é uma nota incomum, né? Já que elas têm o mesmo cheiro. Mas, enfim, gente, o Fragrantica diz que o Luna Confiante é um chipre floral de 2021. E, realmente, na minha pele, ele se comporta, sim, como um chipre floral, gente. Maravilhoso demais. Gente, eu sinto aqui no Luna Confiante a pera. Eu sinto um ticozinho, mas bem, bem, bem pouquinho de pimenta rosa. Eu sinto a rosa bem presente. Sinto também o patchouli e a sambreta, gente, que eu acho que ela vem aí acrescentando toda uma cremosidade nesse perfume. Eu acho ele super, super, super cremoso. Bem mais aqui do que o Lextase, gente. Maravilhoso demais. Eu acho que é um perfume que ele não vai agradar todo mundo. Sério. Experimente. Tanto o Lextase quanto o Luna Confiante, gente, experimente antes de você comprar, gente. Porque eu não acho que ele seja um perfume difícil, mas esses dois aqui têm características de perfumes que não, assim, costumam agradar todo mundo. Eu acho que a presença da rosa nos dois, juntamente com o patchouli, trazem, digamos que, uma pitada de seriedade para esses perfumes. Eles não são sérios. Até porque eu acho eles bem doces. Não no sentido de gourmand, mas eu sinto bastante dulçor nesses dois perfumes. Eu acho que faltou pouco para eles serem esses perfumes da modinha. Sabe esses perfumes que agradam geral? Geral, assim, é modo de falar, né? Lógico que nada nem ninguém vai agradar todo mundo. Mas vocês me entenderam, né? Então, eu acho que essa rosa e esse patchouli que têm comum aqui nesses dois perfumes é o que dá uma quebrada aí no quesito deles se tornarem perfumes da modinha. Por isso que eu acho, assim, que é bom sempre... Qualquer perfume, né, gente? É bom sempre experimentar antes de comprar. Agora vamos aqui para o que diz lá no Fragrantica sobre o Lextase. Diz que ele é um álbum floral de 2015. Gente, eu sinto também uma dosezinha bem pequena de pimenta rosa nele. Eu sinto a rosa muito, muito, muito proeminente, assim como eu sinto aqui no Luna. Eu sinto aquela vibe ali da framboesa, gente, uma delícia. Mas também não é aquela framboesa in natura, por exemplo. É como se fosse uma framboesa, sei lá, em calda. Nem sei se existe, gente. Eu sinto uma vibe aqui de flores brancas. Eu sinto o caramelo. Eu sinto o benjoim. Eu sinto o âmbar. Eu sinto a baunilha. E principalmente o patchouli ali também, gente. Eu acho que esse benjoim aí, ele traz uma certa característica meio incensada aqui para o Lextase. Não tem nada que me faça sentir o Luna Confiante como um perfume incensado. Já que o Lextase, eu sinto ele um perfume, além de incensado, eu sinto ele meio que licoroso, tá? Gente, apesar de todas essas diferenças entre os dois, eu sinto... Toda vez que eu borrifo um, né, que eu passo um, eu lembro do outro. É assim, gente. Toda vez. Na hora, na hora que eu passo esses perfumes, quando eu passo um, o outro vem na minha mente. Gente, perfume assim, de mulherão, perfume de presença, aquele perfume para você arrasar, para você chegar chegando. Apesar de que o Luna Confiante, pelo menos na minha pele, ele não exala muito. O Nina Rich, sim, ele exala bastante. Mas, enfim, gente, é aquele cheiro de mulherão, de mulher confiante, de fato. O Luna Confiante, para mim, é um cheiro de mulher confiante. Aquela mulher insegura, aquela mulher indecisa, aquela mulher que, sabe, nunca tem certeza de nada. Para mim, esse cheiro não combina com ela. Combina com uma mulher, de fato, confiante. Então, gente, lembrando, eles não são iguais, mas eles me passam ali essa mesma vibe, né? De mulher decidida, de mulher confiante, de mulher elegante, mas, ao mesmo tempo, com aquela sensualidade bem aflorada ali, gente. Maravilhosos demais. Gente, a próxima duplinha é o Glamour Miriade e o Sweet Sugar, da Sugar Garota. Relembrando, não são iguais, gente. Eles não são iguais. É uma questão de vibe, tá? Nenhum desses que eu estou mostrando aqui são iguais uns aos outros. Mas é a vibe que me passa, tá? Sempre que eu uso o Glamour Miriade, eu me lembro aqui do Sweet Sugar. Sempre que eu uso o Sweet Sugar, eu me lembro aqui do Glamour Miriade. Vocês entenderam, né, gente? Enfim, lá no Fragrândica diz que o Glamour Miriade é um floral frutado gourmet de 2015. Gente, ele tem várias notas, mas o que eu consigo sentir o cheiro e identificar na minha pele é a folha de canela. Só que ela está trabalhada aqui de uma maneira, gente, muito, muito, assim, eu acho que é envolvente. Não tem, eu não acho que tem aquele cheiro da canela em si, mas você percebe essa vibe, essa presença aqui, misturada ali com as outras notas. Então, assim, se você não gosta de canela, eu acredito que é interessante você experimentar esse perfume aqui, porque ela não fica gritante, tá? Ela não fica aquela canela óbvia. Pelo menos não aqui na minha pele. Então, assim, o que eu sinto mesmo, né, de acordo com a pirâmide olfativa, as únicas coisas que eu sinto é a folha de canela, o âmbar, a baunilha e o almisca. Gente, ele tem aquela vibe, é uma escarada bem interessante, que transforma esse perfume aí, pelo menos pra mim, com cheiro de pessoa limpa. Apesar de que eu não acho que ele tenha tanto cheiro, assim, de banho tomado. Ele tem uma sabonetada aí, sim, mas não é aquela vibe, gente, daquele perfume refrescante, sabe? Eu acho que eu associo muito perfumes com cheiro de banho tomado quando ele tem um certo refrescante ali, né? Alguma nota, alguma coisa que me traz esse frescor, digamos assim. Não que eu não considero glamour mirí de um perfume quente. Eu considero ele ali neutro, nem refrescante e nem quente. Mas eu consigo usar ele tranquilamente nos dias de calor e me faz sentir limpa. É como se a minha pele estivesse, assim, mais limpa, gente. Maravilhoso demais. E, gente, o Sweet Sugar aqui da Sugar Garota, ele é classificado como um oriental gourmand de 2021. Ele tem frutas vermelhas, tem cereja, tem cassis, tem mandarina, tem rosas, tem orquídea, tem jasmin, tem acorde cream, caramelo, baunilha e couro. E, gente, o meu olfato também não consegue perceber muito, assim, nota por nota. Eu sinto o couro aqui, gente, eu acho que o que me passa a impressão de, tipo assim, eu conheço algum cheiro que me lembra, né? Não que seja igual, mas que me lembra a mesma vibe. Eu acho que o couro aqui, trabalhado ali com aquele caramelo, com a baunilha, não sei, gente, com as rosas, eu acho que me passa a vibe. A mesma vibe que eu sinto aqui no Glamour Miríade. Gente, eles não são iguais, mas eu acredito muito que se você gosta do Glamour Miríade, gosta da vibe que ele passa, você vai gostar aqui do Sweet Sugar, tá? O Sweet Sugar não é um perfume bombástico, mas ele dura também bastante na pele. Então, assim, até a questão da perfumação dos dois eu acho parecido. Você fica perfumada, você fica com aquela aura perfumada ali ao seu redor, mas você não fica incomodando as pessoas que estão do seu lado, gente. Não se assustem com o couro aqui no Sweet Sugar. Ele não fica com aquele cheiro de couro óbvio, pelo menos não na minha pele, as outras meninas que usaram ele, que compraram ele, elas também não sentiram esse cheiro óbvio de couro. Ele tá aqui, gente, acrescentando, eu acredito que, sei lá, sensualidade, calor, né, juntamente ali com aquele caramelo. Eu também não sinto um caramelo assim tão evidente. Eu sinto um dulçor que eu acredito que vem aí do caramelo, da baunilha, né. Ele tem o fundo dele bem abaunilhado. Então, assim, a base desses dois perfumes aqui, na minha opinião, é a baunilha, né. Na minha opinião, na minha pele, a base deles dois é baunilha, gente. Maravilhoso. Mas, nenhum dos dois são baunilhas óbvias. Em especial aqui o Sweet Sugar. Sweet Sugar, pra mim, não é um perfume nada óbvio, mas eu também não considero ele um perfume diferentão. Só não é modinha, mas não é... Aliás, gente, um fato curioso, né. Nenhum desses perfumes aqui, que eu trouxe hoje nesse vídeo, eu considero perfumes da modinha. Mas também não considero perfumes diferentões, não considero perfumes estranhos, perfumes com cara de vintage, nada disso, gente. Mas, assim como qualquer outro perfume, gente, se você ainda não conhece nenhum desses aqui, ou um ou outro que você não conheça, eu não aconselho você dar blind, ou seja, comprar sem conhecer. Tenta experimentar antes, tenta uma amostrinha, alguma coisa, tá bom? Pra ver se você vai se identificar, tá? Apesar que, pro meu gosto aqui, eles são maravilhosos. Então, gente, né, não esqueçam de deixar aqui nos comentários alguma dúvida, né, alguma coisa que eu não falei, que eu falei que não ficou bem claro, algo que eu deixei de falar, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo.